Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui com mais um vídeo para o canal, aqui em casa, graças a Deus, está tudo bem. Eu acabei de exportar um vídeo para o YouTube e vocês viram aí que teve uma, no final do vídeo, teve uma receitinha de um chá de cápsia de abacaxi, um chá delicioso. E como eu falei para vocês que eu ia usar aquela polpa para preparar algo, então o que é que eu fiz? Eu escolhi aqui duas frutas que eu vou estar juntando com a polpa do abacaxi e vou preparar um suco delicioso. Eu espero que vocês aí assistam o vídeo passo a passo, façam também esse suco e junto comigo experimente. Eu acredito que você vai gostar muito, porque esse suco, gente, vamos saber que esse suco é uma bebida muito bem-vinda. Todo mundo gosta de suco, quem não gosta de suco? Quem não gosta de suco, eu duvido que você que está aí assistindo também tiver essas frutas em casa, você também não vai preparar um suco dele. Então vamos ver as frutas, ver o passo a passo e preparar o nosso suco. Então, gente, eu tenho aqui a água, rodelas de abacaxi, açúcar demerara, limão e maracujá. Então eu vou estar colocando primeiro, eu vou colocar o açúcar, aqui tem meio copo americano de açúcar. Vou colocar três rodelas de abacaxi picada, vou dividir em duas partes, vou colocar três rodelas. Vou colocar a polpa de uma maracujá. Vou colocar, na verdade, gente, metade da maracujá. Vou colocar toda, não, porque essa maracujá, ela tem bastante suco, a polpa dela está bem... Ela tem bastante polpa, então eu não vou colocar inteira. Gente, as frutas já foram lavadas. Então eu vou deixar essa parte aqui, ó. Eu vou colocar somente a metade da polpa da maracujá. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Pronto, já foi todas lavadas essas frutas. O limão também, eu vou colocar somente a metade do suco de um limão. Somente a metade. Eu vou aqui comer, olha, gente, meu espremedorzinho que eu gosto tanto. Eu vou espremer aqui o limão. Esse limão não tem caroço. Olha, gente, esse suco fica tão gostoso. Vocês não têm ideia, noção. Eu acredito que alguém já faz. Não sei se faz assim. Mas talvez que alguém já faça esse suco. Então, suco, metade de um limão. Não vou colocar muito, não. Para não ficar assim muito cítrico. Aí eu vou colocar aqui dentro. E agora vem a água. A água é muito importante. Porque, é claro, né? A água é quem vai... O suco, suco sem água não existe. Pronto, falei. Eu vou colocar aqui um litro de água. Um litro de água e vou bater. Aqui já está todos os preparos, né? Que é o açúcar. Coloquei o demerara. Você pode usar o que você dá a sua preferência. Metade de uma maracujá grande da polpa. Três rodelas tamanho médio de abacaxi. Metade de um limão espremido, sem semente. E sem casca também, gente. Só o suco do limão. Agora eu vou bater. Pronto, gente. Agora eu vou passar na peneira. Eu vou passar aqui o suco na peneira. A peneira já está aqui. Eu já fui adiantando enquanto batia. Epa! A cortina está batendo ali na... Olha a jarra. Quem lembra dessa jarra, deixa aí nos comentários. Essa jarra eu comprei, gente. Porque eu gosto muito dela. Agora eu vou passar. Olha como o suco ficou grosso. Olha só. Faz esse suco aí na casa de vocês. Não deixa de fazer, não. E deixa nos comentários falando que fez também, gente. Eu gosto tanto de responder os comentários de vocês. Outra coisa. Esse suco aqui é muito bem-vindo. Porque aqui, gente, é uma região bastante quente. Olha só. Ainda ficou um pouco da polpa. Essa polpa aqui é o bagaço do abacaxi. É o sementinha do limão. Do limão não. Da maracujá. Enfim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma aguinha no liquidificador. Por que, gente? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de coar. Eu gosto de coar aqui na... Eu gosto de coar aqui na tigela. E depois passar aqui para o liquidificador. Porque fica mais fácil para estar colocando na... Na jarra. Eu vou experimentar para eu ver o doce do açúcar. Para ver se eu aprovo. Ficou ótimo. Não precisa mais que isso. Então, que nem eu estava falando da jarra, gente. Essa jarra é tão querida aqui em casa. Que até essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui já soltou a minha netinha Isabelle. Quando veio aqui. Ela gostou da jarra. Achou bonitinha. Ela tinha três aninhos. Daí ela pegou a jarra ali no bufê. Ali dentro do bufê. E arrancou, soltou, tirou. Eu joguei fora também. É difícil eu usar essa jarra. Mas eu gosto muito dela. Olha só. Rendeu aqui na jarra. Esse suco é delicioso. Quem mais gosta desse tipo de suco aí? Suco cítrico. Aproveita e comenta aí embaixo. Que eu vou querer saber. Olha. Olha o tamanho da taça. Olha só. Ah, eu vou pegar aqui na geladeira. Um... Um pouco de gelo. Pronto. Já peguei umas pedrinhas de gelo ali. Quase eu não achei gelo, gente. Na geladeira. No congelador. Olha só. Que delícia. Que delícia. Nem vou colocar muito. Vou colocar três pedras de gelo. E vou experimentar agora junto com vocês. Pronto. Olha só a taça. Que coisa mais linda. E o sabor. Você não tem noção do sabor que faz esse suco. Está bem grossinho. Com uma consistência deliciosa. Agora eu vou estar assim. Claro. Tomando meu suco. E deixando um beijo para todos vocês. E espero lá nos comentários. Vocês falando que fizeram esse suco. Que tomaram e gostaram também. Então agora deixa eu tomar o meu suco. Tchau. 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 Obrigado.